Fala galerinha que assiste meu canal do YouTube, estamos aqui com mais um vídeo do Airline Commander, agora o Airline 32258, e vamos fazer uma viagem de São Paulo a Curitiba, só decolagem simples mesmo, vamos ajustar o flats aqui, um voo com emergência, um voo, né, com problemas aí, um voo com teste, mais ou menos, vamos lá então, deixa eu tirar esse ícone aqui, vamos lá, peraí só um minutinho, calma, vamos lá, foi autorizado o nosso voo, pronto. Agora, eu vou tirar o voo, pronto, ah, você sabe, mano, vamos puxar aqui, põe aqui, e abaixar o flats, pronto, vamos ajustar o outro automático aqui, posição 102, Pronto, já já deve começar, aí mesmo, aí vamos ver o que é que é a surpresa até pra mim. Vamos olhar do lado de fora, aqui, tudo tranquilo por enquanto, eu acho que vai ser turbulência. isso aí, galera, agora eu falo pra vocês, eu não sei, 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 é isso aí. Aí, obrigado pra você que acompanhou aí mais um vídeo aí do Airline Commander. E aí, a internet ajudou mais um pouquinho agora. Valeu, toma junto. É nóis, galera, obrigado aí. O próximo vídeo aí é só ficar ligadinho. Ligadinho